pra levantarem ok você pode gastar a sua ação principal pra escolher um deles pra levantar e eles não vão gastar a ação principal deles pra se levantar na rodada deles tá eu vou levantar o joey tá mais perto de mim então você puxa o joey pra cima joey tu tá bem? ah eu tô obrigado eu caí deixa eu diminuir um pouquinho o joey só pra ficar mais fácil de mexer certo